Dia 15 Não tenham medo. Fiquem calmos e vejam o livramento que o senhor dará. Os egípcios que hoje estão vendo nunca mais se tornarão a ver. Deus lutará por vocês. O momento mais esperado de Os Dez Mandamentos. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Oito e meia da noite na TV Brasil.